Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O Flamengo está preocupado com a dinâmica do conflito armado, entre Rússia e Ucrânia no mercado da bola, com jogadores que atuam nos dois países, que podem retornar ao Brasil. O clube carioca já tem dois alvos claros, Malcom e Wendel. O Flamengo está monitorando Malcom e Wendel do Zenit, da Rússia, o rubro-negro espera chegar a um acordo de empréstimo, caso o clube libere o atleta da Rússia, informou o jornal português The Record nesta quinta-feira. Malcom foi uma das contratações mais caras da história do Zenit, comprada ao Barcelona em 2019. O atacante, campeão olímpico da seleção em 2021, é um dos principais jogadores do clube russo. Wendel já era considerado uma possível contratação do Flamengo nos tempos de Jorge Jesus. O meio-campista trabalhou com o míster no esporte. O rubro-negro tentou contratá-lo, mas na época, o clube português acabou dificultando as negociações. Então na ação! Esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.